Se você pensa em fazer um canal no YouTube sem aparecer um canal Dark nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução passo a passo em detalhes como que você pode criar um roteiro validado 100% testado e aprovado de que sim vai aprender a retenção das pessoas vai dar visualizações em qualquer tipo de canal que você queira fazer no YouTube tá assistindo ao final eu vou te ensinar a utilizar uma inteligência artificial ou melhor a inteligência artificial mais poderosa do momento que ainda está gratuita né você pode usar bastante dela gratuitamente pode criar roteiros que são super persuasivos para criar canais no YouTube de qualquer nicho aí que você que tá bom eu já falei aqui nesse canal várias vezes sobre vários tipos de canais Dark né canais que você não precisa aparecer quem não sabe o canal Dark é um canal no YouTube onde você não precisa aparecer você pode usar ferramentas pode usar imagens slides vídeos criados por inteligência artificial ou baixados da internet para criar um conteúdo e para que fazer isso para ganhar dinheiro na internet como que ganha dinheiro com o canal Dark no YouTube existem sim várias formas já falei de várias delas aqui no canal mais resumidamente falando as pessoas vão assistir seus vídeos vão aparecer anúncios para elas esses anúncios alguém pagou por eles o YouTube vai dividir uma parte do que foi pago por esses anúncios com o criador de conteúdo que é você aí que entra a monetização de canal Dark é claro que essa não é a melhor forma de ganhar né você pode ainda oferecer infoprodutos vender algo ferramentas acessos mentorias e isso aí vai te fazer ganhar muito mais dinheiro desde que você tenha audiência ou a moeda mais poderosa que existe na internet hoje em dia é atenção das pessoas tão canal da que você tem que escolher a dedo e o seu nicho para viralizar e realmente atrair pessoas pessoas vão fazer você ganhar dinheiro vou te mostrar já um canal que faz isso de forma épica ainda ganhando muito dinheiro na internet sem aparecer utilizando 100% de inteligência artificial esse aqui é um canal que fala de histórias bíblicas ele tem 456 mil inscritos se você jogar o link dele nesse site se chama social Blade você vai ver que só nos últimos 30 dias e que a últimos 30 dias 7 milhões de visualizações com 7 milhões de visualizações se ele ganhar 25 centavos de dólar a cada mil visualizações monetizadas ele estaria ganhando 1900 dólares em reais 9 mil reais se ele ganhasse 25 centavos de dólar a cada mil visualizações ele não ganha 25 centavos é um canal que não faz conteúdo em português é um canal aí que é um brasileiro que criou porém não é um canal que faz conteúdo em português deixa eu dar um play para você ver um vídeo deles aqui este acontecimento está causando um gran alboroto nos dirigimos a uma era em que la bíblia será proibida pronto será um crime em predicar o evangelho nos acercamos a ver um canal feito na linguagem espanhol feito por um br um brasileiro ou seja conta é brasileira é um brasileiro que leva o canal em frente ele ganha e cerca de 8 milhões de visualizações por mês com esse tipo de canal que você olhar nos históricos que você vai ver que é muita visualização diária que ele ganha com esse conteúdo aqui como a gente poderia modelar um conteúdo que já é validado porque que já é validado que essa é essa pessoa que já faz esse conteúdo e já consegue ganhar dinheiro com o conteúdo com o roteiro que ele usa com as informações que ele dá ali e poderia modificar levemente né sutilmente algumas coisas que ele faz e criar um novo roteiro como a gente faria isso vou mostrar agora passo a passo agora antes de eu te mostrar a ferramenta que a gente vai usar aqui né que é uma das mais poderosas que existem na internet hoje em dia você quer aprender os detalhes de como ganhar dinheiro na internet já fiz aí mais de 10 mil alunos muitas dessas pessoas que você assiste a ensinando a fazer canais no YouTube provavelmente começaram aqui no treinamento de YouTube meu que eu comecei a ensinar isso aí em 2017 eu fui um dos primeiros aí que começou a ensinar YouTube especificamente não marketing digital então galera aprende vai cria seus canais dá certo depois começa a fazer canal ensinando a fazer canal Dark né e realmente se você voltar nos vídeos antigos vai ver que eu tenho vídeo aqui de 2017 nesse canal aqui ensinando já fazer canal no YouTube tal passo a passo tá bom então meu treinamento é o mais antigo eu mais que perdurou no mercado né o fato de ser mais antigo quer dizer que ele tá desatualizado ele foi ele já teve mais de mil atualizações inclusive continua tendo atualizações no mercado muda a gente muda a gente coloca coisa nova e por aí vai além disso meu treinamento YouTube é o que o único que tem uma ferramenta específica voltada 100% a criadores de conteúdo vou mostrar para você que agora só para você entender essa aqui é a minha ferramenta de YouTube além de a gente vai ter várias funcionalidades de criação de conteúdo com inteligência artificial né que na parte de inteligência artificial você pode criar conteúdo de diversas formas aqui ó criar nossa criar músicas criar títulos e ideias de vídeos buscar vídeos sem direitos autorais para você colocar nas suas edições imagens sem direitos autorais você colocar nas suas edições que a gente tem milhares de pessoas online que vão rodar o seu vídeo para poder passar sinais aí para você crescer no YouTube aqui aqui ó essa aqui é a ferramenta de tempo real no momento que eu tô gravando esse vídeo são 11 horas da manhã 11 horas da manhã a gente já gerou 11 mil visualizações da meia-noite até agora de pessoas reais assistindo vídeo tá e vídeo de clientes aqui é claro né então você vê que tem canal de tudo aqui ou vários canais desse que você assiste por aí ensinando canais da aqui no YouTube são clientes aqui e fazem os seus canais crescerem através dessa ferramenta aqui a cada um segundo gera de uma a três visualizações em média e essa visualização só aparece aqui quando ela terminou de ser assistida em algum lugar do Brasil ou do mundo a gente tem cliente pelo mundo inteiro tem cliente também a grande massa de cliente é brasileiro aqui tá bom tem muitos canais gringos aqui também a gente também tem um blog clicar no vídeo desse aqui para você ver esse blog ele ranqueia no Google é um blog que aparece nas buscas do Google tá vendo isso aqui já tá aberto para qualquer pessoa acessar isso aqui é o conteúdo do cara e todos os outros conteúdos dele do cliente nosso aqui inclusive está fazendo conteúdo bíblico né daquele lá que eu mostrei para você ele agora coincidentemente vou clicar nesse aqui aqui para vocês que outros clientes aqui é o Google AdSense né que coloca anúncios no site nossa o vídeo já como se fosse um artigo de blog e tal então se você voltar na página inicial aqui ó para ver que tem cliente de tudo quanto é jeito que o pessoal do review tá em massa aqui na nossa ferramenta ajuda demais arranquear os reviews é para o pessoal ganhar dinheiro com vídeo review além disso tem outros conteúdos canais darks canais de blog essa menina que faz canal de blog ela tá viajando ali de ônibus tem muita coisa que tá tem muita gente trabalhando aqui com o YouTube seriamente dentro da nossa plataforma aqui beleza o link tá aí na descrição para você conhecer eu vou voltar aqui agora na página inicial nem disso a plataforma tem os cursos online que te ensinam outras áreas como por exemplo ficar especialista em edição especialista em Photoshop com criar PLR como ferramentas para você usar a inteligência artificial gratuitamente e limitadamente por aí vai agora vamos lá como que a gente faz para criar o roteiro que a promessa desse vídeo aqui esse roteiro a gente pode pegar um vídeo vou lá vou vir nesse canal que que tá bombando vou ficar em vídeos vou ficar em alta esses vídeos todos aqui são vídeos que pegaram muita visualização eu posso escolher um desses vídeos por exemplo o segredo de Moisés que todo crente deveria saber vou copiar esse vídeo copiar endereço do outro link eu venho no Google e pesquiso por bom sub dá um sub vou clicar aqui nesse site e vou colar o link daquele vídeo vou ficar em dar um sub ele vai abrir que é um monte de coisa aí vai ter um botãozinho aqui ó eu vou clicar em baixar o texto esse aqui o segredo de Moisés né todo crente deveria saber vou clicar aqui abrir pasta e vou renomear agora aqui a gente vai entrar no site chamado que a inteligência artificial mais poderosa né que eu falei para você você pode usar a gemini a Google gemini se eu não me engano o nome estranho aqui é uma inteligência artificial e que não é o chat ept é uma concorrente né que baixa de frente porém ela tem muito mais poder atualmente né a Google liberou em alguns tokens para o pessoal usar e é bastante tô quer ver mais de um milhão de tokens para você usar gratuitamente aqui eu vou clicar em marcar o consentimento dos termos deles vou clicar em também continue o link do site é aí estúdio.google.com beleza quem assistiu até aqui vai saber o link do site quem pulou o vídeo não vai ver o link do site vai reclamar aí cadê o link do site eu não vou colocar o link do site na descrição use o Google aí estúdio para novos prontos ou para desenvolvimento isso aqui é para o pessoal que tem programa de computador para poder usar API do Google Studio vou usar aqui o novo pronto beleza aí aqui você tem várias coisas você pode colocar texto da legenda daquele vídeo que a gente vai modelar aqui ou você pode ver aqui colocar um arquivo vou fazer login no Google Drive tem que fazer tá agora eu vou vir aqui de novo ele vai abrir essa opção aqui faz o clube aí eu vou subir essa legenda é um segredo de Moisés aqui né feito isso vamos aguardar ele fazer o upload você vai ter aqui essa opção que agora você coloca um pronto vai colocar para ele se escreva traduza para português do o Brasil Brasil melhore o texto não passa em tópicos escreva o texto mantendo o mesmo tamanho não essas inteligências artificiais resumem muito o conteúdo não faça em tópicos ela tem maria de fazer em tópicos tópicos também e tópicos fica um conteúdo chato da gente colocar na internet e use bastante persuasão no início do vídeo para que no início do vídeo no início do texto para que o leitor tenha muito interesse em saber tudo sobre o assunto e ler o texto completo você coloca um pronto assim e beleza e clique em pronto né ele vai pegar essa legenda vai ler ela inteira e vai criar um conteúdo novo persuasivo reescrito traduzido em português mantendo o tamanho do texto para você fazer o seu roteiro validado a gente pegou um conteúdo que é validado desse canal aqui que pegou o negócio do Moisés que pegou um milhão e setecentas mil visualizações há três meses atrás e a gente tá escrevendo novamente um conteúdo lá para pode fazer uma uma jornada reveladora pela vida de Moisés desenhando segredos aprendendo lições profundos que com os dias de hoje tá vendo ele não manteve o tamanho do texto vamos lá por favor mantenha o tamanho do texto exemplo novamente vamos ver se ele faz agora dentro de alguns minutos ele vai estar aqui para a gente o conteúdo inteiro aqui ó esse conteúdo inteiro a gente pode criar o vídeo depois beleza então tem várias coisas que você pode fazer para criar esse tipo de vídeo aqui ó eu peguei um outro vídeo aqui agora que aquele do Moisés eu já havia feito algo parecido eu não quis aquele né eu peguei um outro chama 10 seres mais misteriosos da Bíblia eu posso pegar assim esse conteúdo vou copiar ele inteiro antes que fecha aqui né o negócio do pronto e vou abrir um box sabe aqui no meu canal certinho aqui dox.google.com tá bom vou abrir aqui ó eu vou colar sem formatação certo tá aí o passo que eu coloquei duas vezes fica dois três colar sem formatação isso beleza vou pegar esse vídeo aqui ó eu vou vir aqui nessa copiar esse pedaço tudo que agora eu vou vir no caput no caput tem essa opção que eu rotei para vídeo eu posso clicar nela vou clicar em tente agora aí vai falar assim é 10 criaturas mais estranhas encontradas na bíblia aí se você quiser gerar o roteiro aqui ele gera para você aqui ó aqui em cima você tem escolher seu próprio roteiro é que você pode colar o seu roteiro de até 20 mil caracteres vamos lá colocar mais para ver se não vai extrapolar todos os caracteres aqui do vídeo né vou clicar em copiar deu 15 mil eu posso clicar em gerar vídeo gerar geração inteligente aí eu vou gerar um novo vídeo automaticamente com o caput lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no meu canal deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para você você vai vir aqui no youtube.com vai eu vim aqui no youtube.com vai entrar em pesquisar ele velho vai se inscrever no meu canal que você é muito bonzinho e tá seguindo aqui o conteúdo conteúdo tá te ajudando não é esse ele velho tô aqui que eu não sei quem é nem isso aqui tá aí eu mesmo que ela ele velho 101 mil inscritos no momento tô gravando vídeo você vai se inscrever e aqui você vai ter algumas alguns vídeos né se você pesquisar por ferramentas ocultas no caput esse vídeo aqui ó ele vai te ensinar a liberar esta opção que cria o vídeo automaticamente do caput tá bom o que que acontece essa opção ela não é liberada por padrão né eu fiz um vídeo explicando em detalhes como que você faz para liberar ferramentas ocultas dentro do caput essas ferramentas estão liberados para você e outras situações aí aí tem uma setinha que a gente faz aqui que libera suas ferramentas você vai ver que quando você abrir o caput não vai ter esse negócio de criar vídeo que eu usei aqui mas isso aqui ajuda bastante para criar cenas que você não precisa ficar caçando pexos e tal vídeos para usar aqui ajuda bastante nós de criar vídeos automaticamente tá bom então você vai poder fazer isso aí para poder criar o seu vídeo automaticamente eu mostrei nesse vídeo lá como que cria esse vídeo dessa forma que eu tô fazendo aqui a ideia quero mostrar para você essa parte do aí estúdio né do Google aqui essa ferramenta aqui ela permite você usar a um milhão de tokens e eu já usei 15 mil tô que estão usei bem pouco já fiz os quatro roteiros aqui eu já posso criar muitas outras coisas da forma que eu quiser aqui com essa ferramenta do Google G mini 1.5 pronto então isso aqui é uma ferramenta aí superior ao chat GPT até o momento né tem várias coisas que você pode fazer com ela e criação de roteiro é só uma dela tá bom se você gostou do vídeo já deixa um like aí eu vou deixar aqui embaixo o link da ferramenta like points com as todos os benefícios que ela tem para você conhecer meu treinamento de YouTube que te ensina a como trabalhar com o YouTube do zero mesmo que você seja completo iniciante ou que você já saiba alguma coisa ferramentas estratégias para crescimento site que talvez você não conheça para ganhar dinheiro com YouTube sites que criam conteúdo muita coisa legal lá dentro tá bom existe um plano também de você paga mensalmente o meu treinamento sem precisar parcelar ele muita gente entra nesse plano você tem acesso ao treinamento inteiro por menos de 100 reais um acesso de assinatura mensal se você quiser conhecer tá aí na descrição também tá bom aqui na tela tem outros vídeos pode te ajudar a aprender mais comigo aí na internet valeu é isso aí galera até o próximo vídeo